Fala galera, aqui Ken, fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, daqui a pouquinho vai ser liberado os outros 6 desafios aí do Predador Que você consegue liberar, né, os 6 itens do conjunto, incluindo, claro, a própria skin do Predador E olhem só quais vão ser os desafios liberados O primeiro deles, que é para você conseguir a tela de carregamento Para você coletar armas de qualidade lendária ou superior Então é um desafio realmente bem fácil E o segundo desafio, né, você já libera a própria skin do Predador Que é para você derrotar ele O Predador, para quem não sabe, você encontra lá na Fortaleza Furtiva Só que um detalhe importante, esse chefe, ele fica invisível, tá? Então não é tão fácil assim de você matar o Predador, na verdade, é bem complicado até Então uma dica, né, para você enxergar o Predador mais fácil É usando o peixe Termoril Só que, claro, né, nem todo mundo vai pescar o peixe para depois matar esse chefe Então você pode matar ele invisível também, assim como estou demonstrando na gameplay de fundo Só que fica um pouco mais difícil E hoje, claro, né, todo mundo vai estar pousando nesse local Para matar o Predador e conseguir, então, a skin na conta, tá ligado? Então se você não quiser, né, ficar estressado Eu recomendo que você espere um pouco, né, para fazer o desafio Espere um pouco para liberar a skin na conta Mas se você, né, realmente está querendo liberar agora, de uma vez por todas Você pode fazer no modo esquadrão, né, com seus amigos Assim o desafio, né, fica um pouco mais fácil de ser completado E os outros desafios, todos eles, você vai ter que fazer com a própria skin do Predador Assim que você liberar na conta Olhem só, conclua uma caçada como Predador Então é só você, né, conversar com qualquer chefe no mapa Utilizando a skin do Predador Concluir a caçada que você completa o desafio Visite o apartamento do Predador na casa da caçada como Predador Então é só você visitar essa casa que eu estou mostrando aí no vídeo de fundo Que fica mais perto ali do Lago da Preguiça Na casa da caçada, obviamente Ali você encontra os objetos do Predador É só você visitar, né, que você completa Ficar 30 segundos a 10 metros de um oponente como Predador Então é só você utilizar a skin do Predador Ficar perto dos seus oponentes Que você completa, né, muito simples E o último desafio para você causar 100 de dano como Predador Com a tecnologia térmica ativa Bom, eu não sei direito 100% como que se faz esse desafio Mas eu acredito que seja utilizando o Termoril, tá ligado? Que é o peixe, né, que tem essa visão térmica Então se você tiver algum outro detalhe a respeito desse último desafio Eu vou deixar no comentário fixado aí na aba de comentários do vídeo Então dá uma olhadinha ali, né, caso seja um pouco diferente para completar, ok? Mas então é isso, galera Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito E se você quiser me ajudar na loja, com certeza E eu ia ficar muito grato se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes Na opção de apoio ao criador aí na loja, ok? Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!